Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Natal, época do ano em que as pessoas se juntam para comemorar, trocarem presentes, serem cordiais, amorosas, juntar os amigos e parentes a muito não vistos, estender a mão a quem necessita e visitar hospitais. Natal é época em que tudo é luz, tudo é festa, tudo é amor. Michael Jackson amava o Natal. Apesar de sua religião não permitir esta comemoração, desde pequeno admirava longe as luzes, a felicidade, as canções, mas o Natal de Michael era todo dia, todo dia era dia de ser generoso, de doar, de fazer crianças felizes, de matar a fome de alguém. Todo dia era dia de paz na terra, todo dia era dia de abraços, de felicidade, de brinquedos, de amor. Não só um dia específico do ano, o Natal do comércio. Mas Michael entendia o verdadeiro sentido do Natal, por isso o amava e disse um dia aos irmãos, quando eu ficar mais velho, eu vou ter luzes, muitas luzes. Será Natal todos os dias. Que neste Natal e em todos os dias do ano, possamos ser como Michael, generosos, solidários, amorosos e irmãos, assim como manda a palavra de Cristo. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!